A noite está bela e com luar Pega na espadela e vem espadalar À luz da candeia, depois de ceia Vem espadalar, à luz da candeia, ainda há de recordar A noite é de animação e sempre muito animada Fazemos serão até o romper da madrugada Fiandeira, fiandeira, que tal te gostas de fiar Da tua calceira muito as recordar Toda esta tradição que um dia se vai embora O tempo dessa grau de animação já pouca gente camora Raparigas do serão Aí vem o serãozeiro Eles vêm buscar as maçãs Elas ainda estão nos pereiros Eles vêm buscar as maçãs Elas ainda estão nos pereiros O tempo dessa grau de animação O tempo dessa grau de animação